Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito, me ajuda a crescer galera, me ajuda Se você gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça para quem você compartilhar, se inscrever também Dá um like, compartilhar e vamos crescer galera, vamos crescer Seguinte, Palmeiras realmente dispensou o William Bigode O William Bigode fechou o contrato com o Fluminense aí, pelas informações que a gente está tendo aí Por dois anos, então eu fico até um pouco triste, apesar que o William Bigode não estava sendo muito utilizado pelo Abel Mas deixou a história no Palmeiras, eu acho que ele vai se fixar aí como um ídolo palmeirense Porque é um cara muito 10 pelo que a gente vê, um cara muito humilde, um cara que nunca fez barraco, não fez nada Sempre, quando precisou dele, ele foi lá e fez a parte dele muito bem por sinal O Bigode Obrigado Bigode, muito obrigado mesmo por você fazer o que fez no Palmeiras Muito obrigado, muito respeito, muita dignidade Cara, um herói palmeirense praticamente aí Em muitas ocasiões você foi mesmo um herói de Palmeiras Falar que o Internacional não quis fechar negócio com o Yuri Alberto Recusou lá os 64 milhões e mais os 4 jogadores que o Palmeiras tinha oferecido Se eu não me engano era Kucevic, Luiz Adriano, que era a ídolo lá Luiz Adriano, Vitor Luiz e Matheus Fernandes Então, zero negócio Cara, eu achei, na minha opinião, o Palmeiras ia fazer loucura Cara, de boa Cara, será que não dava pra recuperar aí o Matheus Fernandes? Né, recuperar talvez o Kucevic? O Kucevic a gente já sabe que já tem um valor dele, joga bem, né Ele não é aquele zagueiraço, mas é um bom nível, né Pro Palmeiras, pra ser banco no Palmeiras, tá ótimo, né Né, eu não sei, na minha opinião, tá Né, aí, por exemplo, agora o Luiz Adriano a gente sabe que não tem retorno Eu achei que assim, o Luiz Adriano, pelo histórico dele, né Eu acho que é um cara que vale muito mais que isso, né Cara, eu não sei se o Palmeiras realmente existiu de ver se ele se livrar do salário dele, né Tem esse detalhe, mas poderia tentar um empréstimo melhor aí, de repente, pro Luiz Adriano Na minha opinião, né, eu não sou empresário, não sou, né Só que eu achei meio exagerado aí, esse valor todo pelo Yuri Alberto E o Internacional, né, do jeito que, do time, da grandeza que é, né De repente acha que o Yuri Alberto valha muito mais, né É o que eles estão esperando, vender o Yuri Alberto lá no meio do ano Pelo que consta, diz que eles acham que vão conseguir mais muita grana Agora tem que tomar cuidado, porque o Inter não vai participar de nada, né Vai participar do que o Inter? Só do Brasileirão? Vai ter que desfazer de alguns salários aí, né Ou não sei se tiver grana em caixa pra continuar pagando o salário dos caras E aí, não disputando nada durante o começo aí Pode dar uma desaquecida no valor do cara, né Isso o cara realmente começa não jogando bem no primeiro semestre aí no gauchão, né É o gauchão que vai ter no começo e o brasileiro Vai que não vai muito bem, dá uma perdida no valor Acaba com o interesse dos times de fora também Porque é, futebol é muito rápido, né De repente, você perde a venda agora Achando que vai vender melhor depois, acaba não vendendo Ou o contrário, né Eu acho que o Inter tá apostando mais no contrário Não deve estar precisando, assim, de tanta grana Pra recusar uma oferta dessa, né, cara Eu sei que torcedor do Inter Ah, meu Deus Aqui não é refugio, não sei o que, cara Eu acho que o Luiz Adriano no Inter Ia jogar muito mais do que joga no Palmeiras E eu vou falar bem a verdade O Luiz Adriano ia jogar muito mais do que joga o Yuri Alberto, velho E o Yuri Alberto é jogador de contra-ataque Não é jogador... É, como é que se diz... É... O Luiz Adriano, ele constrói quando ele quer, né Quando tá jogando, né E o Yuri Alberto, não Ele é um concluidor, né É um centroavante, né Só conclui A única coisa dele Eu não vejo criatividade nele Eu não vejo que ele vale tanto, assim, também O Palmeiras, nossa Querer oferecer tanto jogador, tanta grana Pra mim foi exagero Eu não vejo se o Yuri Alberto Tão bom jogador, assim É um bom jogador? É É um goleador? É Mas, cara Não é aquele gênio Aquela coisa que a gente A gente espera que o Palmeiras estava querendo, né Ah, esse ia ser o presente Pro Natal e o Yuri Alberto Me desculpa Não é tudo aquilo Ah, pelo amor de Deus Quem acha tudo aquilo Deve estar enganado, cara Me mostra, me prova Que o cara é tudo aquilo Na boa Tanto é Que, ó Ele foi um dos artilheiros Do Internacional na temporada Com 19 gols Em 55 partidas, mano 55 partidas Pra marcar 19 gols Eu acho, pra mim Jogador bom Tem que ser no mínimo Um gol por partida Ah, você tá louco, exagerando Não existe Não existe, mas já existiu Não acredito, cara Não pode ser Você achar que o cara é craque Com um afazedor de gol Cara, afazedor de gol Tem que fazer gol Em tudo quanto é jogo O afazedor de gol É o Gabriel Silva O da Sub-20 do Palmeiras Que faz um gol por partida É, então Cara, eu acho que tem que pegar Esse moleque E dar uma Né, dar mais uma lapidada Nele aí E botar no profissional Que vai ser um craque Esse moleque Já é O cara já Esse sim faz gol Né, agora O Ildo Alberto Não é lá Tudo aquilo não, cara Ah, não sei por que Que fica tanto lambendo Assim o cara O Inter tá ficando louco De recusar Essa proposta De boa Então, né Continuamos aí Na busca De um centroavante Né, que o Palmeiras Tanto quer Vamos ver agora Qual vai ser O próximo nome Porque o Cavani Diz que vai Pra Barcelona Não vem Pra América do Sul Não Eu também Se fosse ele Iria pro Barcelona Nessa altura do campeonato Da altura da vida dele Que já tá velhão também E o Barcelona Agora ele resolveu Virar asilo Já que tá o Daniel Alves Lá também Vamos ver, né Beleza, galera Então, minha opinião final Ildo Alberto Não vale tudo isso Eu acho que foi Bom negócio pro Palmeiras Não ter concretizado o negócio Na boa